Os militares do BP Tram se depararam ontem com um carro numa condição no mínimo curiosa no Verjão do Lago. A placa do veículo estava escrita à mão, desse jeito aqui, a placa da frente. Ele se esforçou, a gente não pode dizer que ele não se esforçou em pelo menos colocar ali. E era a mesma placa que estava atrás, ou seja, era o mesmo número, não estava querendo passar despercebido pela operação, não. Mas não pode, gente. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que vai contar agora esse caso inusitado. Bia, o motorista, o proprietário do carro, até se esforçou em sinalizar ali qual era a placa. Mas esse não é o procedimento, inclusive ele foi multado, né, Bia? Foi sim, Edson. Mais uma vez, boa noite para você e para quem está chegando agora na cidade. Eu estou aqui ao lado do subcomandante do BPTRAN, o Major Carvalho, que vai contar para a gente qual foi a alegação desse motorista, para que ele tenha confeccionado ali uma própria placa dianteira para circular pelas ruas do bairro do Verjão. Ontem, os policiais faziam um treinamento, né, um treinamento de uma capacitação, ação educativa naquela região, quando se depararam com esse motorista, né, dirigindo o carro com essa placa. Ele foi parado. E o que ele alegou, Major? Boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente, ele alegou que, em virtude das fortes chuvas em uma poça d'água, a placa veio a ser a cair do veículo e, para que, no entendimento dele, não andar irregular, colocou a placa de forma artesanal, como foi observado. Apesar da boa intenção do motorista, ele foi multado? Isso. De acordo com o Código de Trânsito, no seu artigo 221, estabelece que o veículo que esteja transitando com a placa que esteja de acordo com o que estabelece o CONTRAN, o veículo é notificado, baseado, mais uma vez, no artigo 221 do CTB, sendo a medida administrativa retenção para regularização. Como foi feita a notificação da infração, como foi liberado para regularização. Que tipo de infração a gente está falando aí, Major? A infração, de acordo com o que eu já falei anteriormente, ele está transitando com o veículo, com a placa em desacordo com o que estabelece o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Por isso mesmo, estabelece que seja notificado e que seja, na oportunidade, foi liberado para regularização. Dali, ele já sabe que tinha que procurar o DETRAN no dia seguinte, né? Aliás, não só o DETRAN, como a polícia, porque é preciso fazer um boletim de ocorrência informando sobre a placa que foi perdida. Isso mesmo. Como é comum acontecer, principalmente quando tem um período de chuva, há grande número de veículos que perdem a placa. Isso é bem comum acontecer. E qual o procedimento que deve ser adotado pelo proprietário do veículo? Inicialmente, fazer um BO na delegacia interativa e, no prazo de 24 horas, entrar no site do DETRAN e solicitar uma vistoria no DETRAN para que venha a solucionar esse problema. Ou seja, solicitar uma nova placa, após a vistoria que seja feita no veículo, e, a partir disso aí, o DETRAN, após a vistoria, o encaminha para uma empresa credenciada para que seja confeccionada a placa, a nova placa. Se a placa for cinza, quando ele fizer o novo emplacamento, já vai sair com a placa Mercosul. E aí tem que trocar as duas. Se a pessoa perder uma só, mas aí se for fazer a troca, já vai sair com a placa no modelo Mercosul e atualizado, ou seja, a dianteira traseira nesse modelo Mercosul. Isso mesmo. Agora, tem que levar em consideração o seguinte, pode-se acontecer de um veículo já com a placa Mercosul, em um fato dessa natureza, que venha a perder a placa, pode-se passar na cabeça de algum proprietário e ir diretamente a uma empresa credenciada pelo DETRAN e fazer essa placa substituindo. Isso é um procedimento errado. Por quê? Porque, de qualquer forma, ele vai ter que fazer... Esse procedimento foi dito anteriormente, a confecção do BO na delegacia interativa e, posteriormente, que o DETRAN o encaminhe. Porque naquela placa que anteriormente existia, existe um QR Code que vem identificando todas as características do veículo, se a placa é dianteira ou traseira e outros detalhes que vêm contidos dentro desse código do QR Code. Major, o senhor já tinha se deparado com uma situação inusitada como essa na sua vida, fazendo fiscalizações, blitzes, com relação a pessoas que tentaram improvisar uma placa? Como eu falei, não sei se eu falei, mas comentei aqui no batalhão, isso é um fato inusitado, realmente nunca aconteceu. Na maioria das vezes, o proprietário do veículo deixa o veículo realmente sem a placa. Ele não coloca. Foi por isso que essa repercussão que está gerando, principalmente no WhatsApp, essa forma como foi feita, bem artesanal e bem primária. Mas, como foi feita a consulta da placa, a placa traseira estava normal, com lacre, com tudo, e verificou que o veículo não tinha nenhuma restrição furto e roubo, viu que, entre aspas, ele tentou regularizar. Regularizar, mas, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes faz esse procedimento. Mas a gente orienta que nós estamos fiscalizando e esse tipo de procedimento a gente vai tomar medidas cabíveis. No caso, vamos notificar. E até é interessante essa entrevista agora para a questão de orientação aos condutores de veículo para que se atenham a verificar o código de trânsito, para saber quando acontecer um fato, com alguns fatos diversos. Ele venha consultar e ver qual a melhor forma, até mesmo o órgão de trânsito, quem quer que seja, para que ele venha andar regular com o seu veículo. Com certeza, Major Carvalho, muito obrigada pelas suas informações. Major Adeilson Carvalho, trazendo essa orientação para quem está em casa, né, que, assim como esse motorista, não sabia do procedimento correto a ser adotado. Então, só para a gente lembrar, se você perder uma das placas, tem que fazer o boletim de ocorrência. É muito importante informar isso para a polícia, até porque, né, Major, se alguém encontra essa placa no meio da rua e decide trocar, colocar em outro veículo, e aquele outro veículo se envolve num crime, né, ou até num acidente, o proprietário da placa, ele vai ser procurado para responder. Então, é por isso que é importante também informar a polícia, se você, proprietário de um carro, perdeu a sua placa, a polícia tem que saber que aquela placa estava perdida, né, antes que ela seja aí envolvida em uma outra situação pior. Isso mesmo, acontece em muitos casos em que a utilização dessa placa é utilizada por aqueles chamados clones, né, veículos com as mesmas marcas, as mesmas características, e são colocadas essas placas e eles ficam circulando. É interessante que o proprietário tome essa linha de ação, esse procedimento que foi informado aqui, para evitar até que ele venha a se envolver em uma situação que venha a envolvê-lo em uma ocorrência que, na verdade, ele não tem nada a ver. Pode ser pela internet esse registro? Isso mesmo, como eu falei, na delegacia interativa, faz todo esse procedimento, como já foi orientado. Toda essa orientação é válida para que ele venha a evitar um problema futuro. Muito obrigada, Major Carvalho, pelas suas informações. Está aí, então, um fato inusitado que surpreendeu até a polícia, Edson.